Música Bairro do Desterro, um dos mais tradicionais aqui da capital São Luís. E por falar em tradição, a gente está aqui bem em frente a Flor do Samba, uma das mais tradicionais escolas do carnaval aqui da capital São Luís. A gente está bem em frente ao barracão da escola. E a gente vai entrar agora para ver como é que a Flor do Samba está se preparando para o carnaval deste ano de 2018. A escola do Desterro traz neste ano o enredo, hoje tem festança e cantoria. É a Flor em Balsas, no centenário da cidade querida. Uma homenagem à cidade baranhense, que neste ano completa 100 anos. Vem cantar com a flor, vem cantar. O carnavalesco explicou que tudo começou com a escolha do enredo. De cara, Ítalo Fonseca viu a possibilidade de um grande desfile, poder mostrar o que a cidade tem, cultura, economia, turismo e miscigenação de Balsas. A ideia surgiu através de um parceiro nosso, aqui da Flor do Samba, que é o Darlan. Ele foi o proponente do enredo. E a partir daí, entrou em votação aqui na sede. E eu comecei já a desenvolver as pesquisas e tudo mais. Fui a Balsas. Foi uma pesquisa muito profunda, através de livros, filmes, inclusive. E a gente vai levar um grande desfile agora para 2018. A Flor do Samba é uma das grandes campeãs do Carnaval de São Luís. Ao longo de quase 80 anos de história, são 11 títulos. Só que a última vitória foi em 1997. São mais de 20 anos de jejum que a escola espera acabar em 2018. Nós estamos trabalhando para conquistar esse campeonato desse ano, com muito brilho, com muito luxo, com o nosso Carnaval de São Luís e Ítalo. Existem duas novidades, duas surpresas, que nós não vamos poder... Pode dizer agora, né? Pode dizer agora, pode ser uma surpresa. Mas a escola está unida, todos unidos em prol de trazer o título para o desterro. Em 2016, a Flor do Samba levou nota 10 de ponta a ponta. Só que o título não veio, porque a escola perdeu 8 pontos. A decisão está na justiça. Para este ano, o presidente Lula espera que a vitória venha na passarela. A vitória tem que vir no desfile. O futebol se banha no pampo. O desfile para a naval se banha na passarela. Não é na justiça, nem sabe reforço. A escola vem para a passarela com 2 mil componentes. Serão 14 alas, 4 alegorias, 2 tripés e, claro, muita disposição. São 8 meses de trabalho no barracão, mas nada de cansaço. O que motiva e une a comunidade do desterro é o desejo de vencer. Dependendo de mim, a Flor do Samba todo ano era campeã. A Flor do Samba é do meu coração, rapaz. E aqui ninguém fica de fora. Mesmo quem desfila precisa arregaçar as mangas e ajudar na montagem das fantasias e alegorias. Edinho Miolo, mestre de sala, há 7 anos, da Flor, sabe da responsabilidade aqui no barracão e fora, atravessando a passarela. A cada momento que a gente pisa aqui, o Frank Massa dá aquele sinal verde, uma emoção diferente. E o que a gente fica mais apreensivo, entendeu? É que cada vez mais a gente tem que se modificar, se reciclar para poder garantir nossos 3Ds, entendeu? Trabalho forte, dedicação para deixar tudo pronto até este fim de semana. Chegou a hora. Correria nos momentos que antecedem a grande noite. A Flor do Samba será a penúltima escola a desfilar na próxima segunda-feira, a 1h da manhã. A gente está preparando um grande espetáculo, talvez algo que a Flor do Samba nunca apresentou antes. E aí